Esse arena está histórico, simplesmente fantástico. Os cartazes, as faixas geraram comentários em todo o Brasil. Essa semana eu vim aqui para dizer para você que vai ter resgate. Essa semana você vai atrás de todos os líderes e alunos que se perderam. Você vai entrar em contato com cada um deles. Você vai mostrar o porquê eles são importantes para você. E você vai chamar cada um deles de volta. Deus não se esqueceu de ninguém. E nós também não. Você vai postar uma foto que vai fazer com que essa pessoa se lembre do momento mais importante que ela teve com Deus. Você vai marcar a hashtag Arena Outbox. E juntos nós vamos fazer história. Partiu Arena Jovem!